Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte pessoal, eu tenho visto que o mundo ganha novos hábitos que prejudicam os bons costumes da humanidade. É o seguinte, as pessoas no mundo elas gostam de ver o círculo a pegar fogo, mas nada fazem para ajudar a combater esse mesmo fogo. Por que eu digo isso? Eu estava a ver essa reclamação do Alfredo Paulo por ter sido processado ou por estar a ser processado pela IURD em Portugal, por causa daquilo que nós temos falado aqui, das denúncias, das supostas denúncias e calúnias e defamações e acusações sem provas que ele tem feito. É o seguinte, num dos sítios ou num dos trechos, ele falava o seguinte, que a esposa dele, falecida ainda em vida, dizia o seguinte para ele, Amor, essas pessoas só querem ver o círculo pegando fogo, mas no momento da luta, da dor, da perseguição, essas pessoas vão te abandonar. Segundo ele, ele respondeu que tudo o que ele faz, fez por escolha. Bem, infelizmente nós gostaríamos de colocar esse trecho do vídeo para que vocês pudessem ouvir na própria voz do Alfredo Paulo. Mas, enfim, o importante é o conteúdo da conversa que nós queremos ter através desse vídeo. Você vê que a mulher tem a preocupação daquilo que pode ver acontecer com o marido no futuro, ou ela tem a preocupação daquilo que iria ou pode ver acontecer no futuro com o marido. Por quê? É o seguinte, nossas mulheres ou nossos familiares, eles conseguem ver aquilo que as pessoas são, ou as pessoas gostam de nós por aquilo que nós temos ou por aquilo que nós somos. Nós sabemos que o mundo atual é um mundo materialista. Quanto ao Alfredo Paulo, as pessoas que muitas das vezes lhe dão força, lhe apoiam e parecem estar do lado dele, na verdade eu concordo com as falecidas esposas dele, que as pessoas só querem ver o círculo pegando fogo. Mas nada elas poderão fazer para minimizar essas chamas ou ajudar a combater as chamas que estarão a consumir o círculo. Porque as pessoas, na verdade, usam a coragem do Alfredo Paulo, que eu não sei se isso é coragem, ele é usado como escudo para poder atacar a Universal. Nós sabemos que nos últimos dias a Universal cresceu de uma forma que mexeu muitas potências a nível mundial, principalmente no Brasil, e nós sabemos que todo o crescimento envolve muita perseguição, envolve aqueles que perdem para ti e começam a te perseguir. E existem pessoas que te perseguem indiretamente. Existem pessoas que te odeiam à distância e não têm a coragem de assumir esse ódio. Agora, muitas das pessoas que tiveram várias decepções com a instituição universal, falando de ex-bispos, ex-pastores, ex-obreiros, ex-membros, e até alguns que estão fora por causa do crescimento, da recorde, de alguns projetos feitos pelo líder da Igreja Universal, criam ódio, criam perseguição, criam vontade de querer destruí-lo. E nós sabemos que no mundo comercial ou no mundo dos negócios, a concorrência é desleada. A perseguição é feita em todas as formas para que você caia e que eles possam te alcançar. Então, voltando àquilo que é a essência da conversa, é o seguinte. As pessoas usam o Alfredo Paulo como escudo. Por que eu digo isso? Se a própria mulher que convivia com ele todos os dias e conhecia uma boa parte de quem é ou de quem era o Alfredo Paulo, ela chegou ao ponto de dizer isso a ele, que as pessoas só estavam à espera de ver o círculo, ou se apoiam, ou lhe apoiam nesse sentido para ver o círculo pegar no fogo. É porque ela viu que havia falsidade nesses seguidores, havia interesses, excusos da parte dessas pessoas que lhe apoiam. Por quê? Quando você quer o meu bem, você não permite que eu comete loucuras, você não permite que eu cometa insanidades, que eu persiga as pessoas, gaste tempo, gaste minha imagem, minhas palavras, fazendo uma perseguição que não resultará em nada, muito menos só trará mais desgraça para mim. A mulher, ela é submissa ao marido. Por isso que há limitações quando as nossas parceiras, quando as pessoas mais próximas de nós, elas procuram nos alertar, nós, os homens, por sermos temosos, achamos que temos a capacidade de controlar tudo. E toda opinião que vem de pessoas alheias não vale muito. Mas essa observação é errada. Porque você cava a sua própria cova onde você vai cair nela. O Alfredo Paulo pode ter muitos seguidores, mas se você quer descobrir que as pessoas, na verdade, só querem ver o círculo pegar fogo, segundo as palavras dele, vinda da esposa dele, é o seguinte, é só você ver nos comentários. São comentários agressivos, são comentários de ódio, são comentários insultuosos, pejorativos. Quer dizer, há uma linguagem usada por pessoas que seguem este senhor. E eu começo, parei para pensar e analisar, e eu vi que a esposa, a falecida esposa do Alfredo Paulo, tinha razão. Nós, aqui no mundo, gostamos de ver o confusão. Se você for a ver, a maioria dos vídeos que dão mais visualizações, são vídeos que denigrem, perseguem, falam mal das pessoas. Coisas que constroem, coisas que ajudam, poucas pessoas aderem, coisas que têm bons valores e bons princípios. Ninguém quer seguir, poucas pessoas dão like e visualizam, porque as pessoas estão mais para assistirem o círculo, assistirem o espetáculo, assistirem a perseguição, até haver queda. Eu lembro que postei vídeos aqui que falavam da tragédia na família do Alfredo. Meu irmão, choveu umas visualizações em poucas horas. Quando há um problema, uma suposta coisa que aconteceu com alguém, meu, tem coisas que, só falando, as pessoas não acreditam. A pessoa adere visualizações em poucos segundos, atinge 500 mil pessoas que nem estão inscritas no teu canal. Mas por quê? Porque as pessoas gostam de ver o círculo a pegar fogo. Quando o Alfredo confronta a Igreja Universal, confronta os bispos, fala certas coisas, faz as tais supostas denúncias, as pessoas, elas gostam. Eu estava a ver agora, eu estava a ver, aliás, há pouco tempo, um vídeo que fala da vida das filhas do Bispo Macedo. Meu irmão, em pouco tempo, as pessoas se interessaram. E quando você chega lá para ver, a pessoa fala coisas que não têm nada a ver. Ah, porque isto, porque aquilo. São coisas que pessoas sábias, pessoas prevenidas, elas não encontram um conteúdo, não têm uma base, não têm nada de especial nesses temas. Mas porque elas sabem que quando você tem uma informação privada da filha do, por exemplo, a filha do Bispo Macedo, ou uma figura pública conhecida internacionalmente, as pessoas ficam curiosas em querer saber, puxa, será verdade isso? Quer dizer, e elas lá nos comentários começam a mandar vir, quer dizer, apoiando para o círculo pegar mais fogo com mais rapidez. Então, este é um mundo em que nós nos encontramos. Temos que ter cuidado com as pessoas que nos seguem, com as pessoas que nos apoiam, com as pessoas que comentam. Nós temos que ver. Se há uma necessidade de repreender um seguidor, repreenda-o. Se há uma necessidade de perder alguém que te segue por lhe farar a verdade, faça isso que você estará ajudá-lo, em vez de você estar a apoiar a ele a se perder e você mesmo também a se perder. Então, essa colocação da mulher do Alfredo, para mim, é certa. É certa. Nós temos que observar as pessoas que nos apoiam e vermos o interesse e o objetivo delas. Porque muitas das vezes as pessoas só querem ver o círculo a pegar fogo. Então, pessoal, este foi mais um vídeo que eu queria compartilhar com todos vocês. Espero que todos tenham gostado desse vídeo. e não se esqueçam de deixar aí um gostei, um like e deixar o seu comentário. O que você achou deste vídeo? O que você achou desta pequena conversa? Então, coloca aí nos comentários, compartilhe o canal, para que nós possamos estar à disponibilidade de muitas pessoas que não conhecem este canal. Então, um forte abraço. Até o próximo vídeo.